Salve rapaziada! A nossa garagem está cada vez mais recheada. Recheada de parceiros, recheada de informação. E para você de toda a região que sempre dá um carinho para a gente, dá esse carinho para a gente nos recebendo aí no seu trabalho, na sua casa, enfim, no seu estabelecimento comercial, na sua residência, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela audiência. O programa está muito bacana para você que está buscando o seu primeiro carro, para você que está afim de trocar o seu carro. A hora é essa. Aqui no programa hoje, informações sobre seguros e também sobre manutenção do seu veículo. Tá certo? Matérias quentíssimas, bacanas e parceiros nota mil. O primeiro parceiro de hoje é a Ocasião Veículos Conte Bittencourt, número 36. O telefone da Ocasião é o 2521-7879. Há umas opções na tela da garagem da galera, tá certo? O primeiro está aí, ó. Esse Pari Fire Economy ano 2012, esse carro é completo. E esse carro também é flex para você que busca essa condição do carro bicombustível. Está aí na tela da garagem da galera. Ford Fusion, carro de patrão, motorzão 2.5, ano 2010. É o top da categoria automático. Bancos em couro, também para você ficar bonito na fita. Tem um Siena também aqui na garagem da galera da Ocasião. Siena, o ano desse carro é 2010. É modelo Fire, completão, também é flex. Eu me amarro no Fox. E esse é o modelo Plus que tem aqui na Ocasião Veículos. Motor 1.6, o ano é 2008. É completão e também é flex. Tá legal? O Unway Economy, esse carro fica há pouquíssimo tempo aqui na loja. É um carro extremamente comercial, extremamente procurado. Esse, o ano desse carro, é 2010. Esse carro tem ar-condicionado, trabas elétricas, alarme e também é flex. Tá buscando um fit? Também tem. Qual modelo ali, Borges? Esse é o modelo EX 1.5, motor, ano 2010. É completão, tem ar-condicionado, digital, airbag duplo e também ABS. Grand Siena, tem? Ô, campeão, tá aqui, padrão, ocasião pra você. Grand Siena Essence. 1.6 é um motor, o ano é 2013. É completão, dual lógica, é top, top, top da categoria. Pô, Santos, que entra agora na tela da garagem da galera, dificilmente você encontra no mercado. Eu falo sempre aqui em relação a carros que você tem dificuldade de encontrar. Esse é o caso da Montana, 1.4 motor, ano 2011, completão, airbag dupla, ABS. Tá lindo, tá lindo, ok? Vale o weekend, Adventure Locker, 1.8 motor, ano 2009, completão e também flex. Prazerá. Doblou, busca um doblou? Busca espaço? Tá aí, ó. Doblou, Essence 1.8, 2012, completo. Airbag dupla, ABS, som, 6 lugares, um espetáculo. Pode financiar em suaves parcelas. A ocasião tem essa condição, pensa muito no teu bolso, tá certo? Contributemcur, número 36, aqui em Nova Friburgo. O telefone, vou repetir, falei na abertura do bloco, vou repetir pra você. 2521-7879. Não bata em porta errada, tá legal? Confie nessas empresas que estão há muito tempo no mercado, oferecendo a você, realizando o sonho de ter o seu primeiro carro, ou, de repente, contribuindo pra que você encontre aí o veículo que vai te dar uma condição de ganhar a tua vida, né, pro teu mercado de trabalho. Tá legal? Ocasião é uma dessas empresas parceiras fortes do Garage da Galera. No próximo programa, eu trago novos possantes pra vocês. Garage da Galera, seu novo carro, pode estar na ocasião. Vou dar um pulinho pra mais um parceiro da garagem. Vem com a gente. Mais uma empresa que faz sucesso na garagem da galera. Sim, essa é a moça representante da Versa Automóveis. Aqui na... Fala o endereço, Joyce. Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, 511 Olaria. 2521-0687. Olha o que a Joyce separou pra você na garagem da galera de hoje. Tá na tela pra você primeiro. Novo Gol 2013, Joyce. Isso aí, nós temos o Novo Gol 2013 1.6, completinho. Ar, direção, vidro, trava. O carro feito pra você. Tem um ponto de jet aqui que tá lindo, assim. Um espetáculo esse carro. Qual o ano? O ponto de jet 2010. Ele tem comando de voz, couro, freio a disco nas quatro rodas. O carro é uma gracinha. Muito maneiro. Se você, esse carro, vai se apaixonar, aposta nisso. Amante do Fiesta, tem também aqui na Versa. Um dos muitos Fiestas que a Versa separa pra você. O telefone da Versa toca o tempo todo. Esse 2521-0687. Você deve ter ouvido agora aí. Fala, Joyce, desse Fiesta Rete. Fiesta Rete 2008. Pra você que acabou de tirar a carteira, precisa de um carro com espaço legal, tem uma cor maneira, 19 e 900. Ar, direção, vidro, trava, 1.0. O carro tá 10. E esse carro paga em até quantas vezes, Joyce? Você pode fazer 24, 36, 48, de acordo com a sua necessidade. Nós estamos aqui para fazer o melhor pra você. Isso aí. A Joyce pensa no teu bolso. Agora, você é amante do Focus, né? Eu também sou. Muito espaço. Sim, um bom espaço. Um bom espaço. E muito conforto. Esse carro é 2009, Joyce. Isso, é um Focus 2009, completinho. Ar, direção, vidro, trava. E tem temporizador de farol. Às vezes você chega em casa, vai estacionar o carro, está meio escuro, você deixa o farol e ele desliga depois sozinho. Espetáculo, espetáculo. Primeira Fiesta que apareceu aqui na tela da garagem da galera, talvez não tenha feito a sua cabeça. Esse é o segundo modelo. Esse é o modelo Sedan e é 2012, Joyce. Isso. Pra você que precisa de espaço interno. Ah, a gente vai viajar, precisa de uma mala legal. Você tem filho pequeno e, além disso, ainda faz o gosto dos rapazes, porque é banco de couro. O carro é lindo. É um luxo. É um luxo. Também 2012, só que Cross Fox. Esse carro montou no 1.6, Joyce. Isso, 1.6. Os quatro vidros são elétricos. O carro tem um espaço interno legal, conforto. Pra você que, às vezes, mora subida, estrada. É um carro muito perfeito pra esse tipo de gente. Bacana. É o cliente exigente. Tem vez aqui na tela da garagem da galera, na Versa Automóveis. Você, por exemplo, tem encontro aqui na Versa, um dos possantes que vendem demais. Corolla, modelo XLI. Qual o ano? Corolla 2008, 1.8. Um carro flex, com espaço legal. Um carro de pegada. Carro de pegada. Você pode pegar também esse novo possante que entra na sua tela 2013. Fala desse Fox que tá lindo, vai. Isso, é um Fox, assim, que tem uma cor maneira, que as meninas gostam bastante. Que é um carro branquinho. Ele é completo, econômico. Um carro com espaço interno legal e com uma quilometragem baixíssima. E um preço campeão também, você confere aqui na tela da garagem da galera. Prazerá, essa moça separou pra vocês o Kia Soul, que também é um sonho de consumo. Qual o ano desse carro, Joyce? Esse carro é 2012. Ele tem comando de voz, controle de som no volante. Um carro com espaço interno legal, feito pra você. Feito pra você. Olha aqui, esse é um espaço que eu, particularmente, gosto muito. Versa Automóveis. Aqui você toma um cafezinho com a... Eu já acabei de tomar meu café ali. Cafezinho com a Joyce. Aqui você senta, você é bem atendido. Compromisso, né? Compromisso com bom atendimento. Isso que a Versa traz pro mercado. Seu carro pode ser financiado em 24, 36, 48 meses, dependendo do ano do veículo. Não é isso, Joyce? Isso, isso mesmo. Você pode fazer de acordo com... 30% de entrada é o que o banco pede, mas a gente faz de tudo pra facilitar o seu financiamento. Vem pra cá, eu tô te esperando por você. É a Joyce esperando por você aqui na Versa, tá certo? Vou repetir o telefone pra você não ficar na agonia aí. Você de Cordeiro, Cantagalo, você de Macuco, você de toda a região. 2521-2521-0687. 2521-0687. Vem pra Versa. A Joyce tá te esperando. O Rodrigão tá te esperando também. O Lissandro, né? Cheio de todo produzido pra que você tenha com todo aquele atendimento campeão. Versa pra você na tela da garagem. Mais um parceiro pintando. Vem com a gente. Falávamos do talento, por exemplo, aqui na Innova. Do artista que fez toda essa arte, compôs essa arte aqui, pro Gilei Guaceroni. Muito bem-vindo à Innova. Um novo conceito em atendimento ao seu público. Esse é o espaço-café que ficou uma delícia, né, Gilei? Ficou muito legal, né, Lir? Pra atender ainda melhor os nossos clientes, pra ficar um clima mais à vontade. Tomar aquele cafezinho, aquele chá que tá friozinho, né? Friozinho chegando, o chá cai muito bem, né? Muito bem, muito bem. Falando em... cai muito bem também. Esse novo Civic, esse modelo EXR. É 2014 esse carro. Esse carro tá com baixíssimo KM, né, Gilei? Exatamente, Lir. Baixíssimo KM. E é o modelo EXR, que é o modelo mais completo da categoria. Compõe teto solar, couro, controle de som, rodas de liga leve, aerofólio traseiro. É um carro muito novinho. O preço tá excelente. Apenas R$ 71.900,00 pra você sair de Honda Civic em 2014. 2014. Se o seu sonho, por exemplo, é andar com a nova Ranger, que também tá fazendo rebuliço no mercado, o Dilei tem aqui pra você. Fala desse modelo, Dilei. É uma Ranger XLS 2013 2.5, completa, com interior em couro. Carro impecável em estado de conservação. Ele tem apenas 28 mil quilômetros rodados somente. Os pneus são novos, o Step nunca rodou. O preço ali, R$ 67.900,00 pra você sair de Ranger XLS. Muito bacana. Tem também aqui um C3 Picasso que tá novo demais. O ano é 2012 desse carro, mas quem vê, acha que esse carro tá em estado de zero. Vê realmente que esse carro tá em estado de conservação de zero, né, Dilei? Exatamente, esse C3 Picasso é um carro muito legal, que a Citroën renovou o C3, né. Então assim, esse carro é bem completo, motorzinho 1.6, carro completo da categoria, rodas de liga leve, os quatro pneus são novos, é de uma única dona, tem 40 mil quilômetros rodados somente. E o preço tá na tela, ele, R$ 36.500,00, você vai sair de C3 Picasso, que é um carro excelente. Porta-malas muito espaçoso, espaço interno bem legal, carro família. Carro família, carro família também, assim podemos chamar, é esse Polo Sedan, modelo diferenciado, que tá aqui na tela da garagem da galera, esse carro é 2010, é isso? Isso aí, 2010, 2010, motor 1.6, flex completo, couro ABS, airbag, controle de som no volante, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, calha de chuva em subfilme, top da categoria, câmbio automatizado, com borboleta. Esse carro é muito completo ali e tá com preço excelente. Esse carro tava R$ 33.900,00, acabei de abaixar R$ 32.500,00 pra cliente garagem da galera. Pois é, e você cliente garagem da galera, quando você encontra, quando você chega aqui na Innova, você encontra alguns modelos diferenciados. Por exemplo, entra na tela agora esse Ford Fusion, esse carro é 2010, é isso, Dileio? Isso aí, Eli, 2010, esse carro, inclusive, nós vamos falar um pouquinho de conceito, eu vou, eu separei esse carro por último, pelo, pelo seguinte, eu tenho um prazer muito grande em falar desse carro, que é um carro diferenciado. Na realidade, o Ford Fusion, ele foi lançado em 2005, ele é um carro fabricado no México e também nos Estados Unidos, desde 2005, ele foi lançado lá com o motor V6, logo em seguida ele foi lançado o motor 2.3 no Brasil em 2006, que inclusive em 2006 ele substituiu o Taurus na NASCAR. É um carro muito diferenciado, tem 173 cavalos, esse carro é 2010, o nosso, ele foi comprado em 2011, então, de 2005, que foi 2006 que ele foi lançado no Brasil, até 2008, ele veio com a mesma modelagem, em 2010 ele foi reestilizado, eles não lançaram uma segunda geração, eles apenas reestilizaram a primeira geração dele e a segunda geração lançaram agora em 2013. É um carro diferenciado em qualidade. Para você ter noção, o Ford Fusion, os únicos acessórios que você poderia optar na compra dele zero, era o teto solar e a pintura metálica, de tantos componentes que ele já tinha. Então, assim, esse nosso, inclusive, ele tem o teto solar, tem o couro, tem a pintura metálica. Fala dessa mala também, que é diferente. 427 litros ali. E é um carro que ele é 34 centímetros maior do que o principal concorrente dele, que é o Corolla, então o espaço interno dele é diferenciado. Câmbio automático de 6 velocidades, troca sequencial. O carro é excelente, é um carro realmente, para quem quer um carro com um conceito diferenciado em qualidade, conforto, durabilidade, é o Ford Fusion. E esse carro, por exemplo, está num preço campeão aqui na Innova também. Exatamente. R$ 47.500,00, esse nosso é R$ 10.10,00, R$ 2.5,00, automático completo. Bem para a Innova você também. Bom, o que nós falamos em conceito? Porque é exatamente isso que você traz para o mercado. Eu lembro que quando você começou nesse segmento automotivo aqui em Friburgo, você já me falava de conceito. E isso é o que, aos poucos, você vem implantando aqui na Innova. Não é só a questão da venda do veículo. Isso também passa pelo processo de atendimento ao cliente, inicialmente, pelo processo de atendimento ao cliente, atendimento diferenciado. A Innova também tem outras divisões. Questão de pintura, como é que é isso? Isso. Nós temos hoje outros setores para atender ao nosso público. Hoje nós temos o setor de acessórios, temos o nosso estacionamento próprio, temos um setor de pintura automotiva, lanternagem e pintura. Então, assim, eu estou com um problema na trave elétrica do meu carro, não sei onde levar um serviço de qualidade. A Innova hoje traz esse serviço para você no nosso anexo. Eu trabalho com carro há muitos anos. Eu conheço carro, desde os meus 9 anos de idade, eu trabalho com carro com meu pai na época. E eu sempre tive a intenção de ter o meu negócio e eu querer implantar nele o que eu via que era deficiente em outras lojas. E eu sou mineiro, você sabe disso, sou de BH e lá é uma cidade grande. Mesmo assim, você não vê muito um tratamento diferenciado, um conceito estabelecido para o nosso cliente. E é isso que eu venho trazendo na Innova. O nome Innova veio para inovar o mercado. Então, assim, hoje a gente tenta fazer um trabalho diferenciado, um atendimento personalizado, um espaço como esse que muitas vezes alguém poderia falar, poxa, mas para que isso? Eu tenho prazer em ver o meu cliente satisfeito. Então, nós trabalhamos com um conceito realmente diferenciado. Innova Automóveis, acessa porque nos próximos programas a gente vai falar muito mais sobre o conceito. Sobre o conceito, né? Exposante, você pode acessar inovaautomóveis.com.br. Aqui em Olaria, Júlio Antônio Turle, 34. O telefone que toca há muito tempo é o 2523-3635. É isso. Por isso que até o slogan está ali, no conceito Innova, diferente. Innova Automóveis, nosso compromisso, né patrão? É a sua satisfação, exatamente. Eu volto com o delay, com mais inovações aqui na Garagem da Galera. É isso, tem muito mais para passar para o público, né, delay? Com certeza. Você que está pensando em comprar o seu carro, vem até Innova que você vai ver que realmente é inovando. Segue o Garagem da Galera para você. Sempre um prazer estar aqui na Tração Automóveis com meu parceiro Yata, parceiro forte da Garagem da Galera. Essa garagem tem cada poçante para você, pode acreditar. Yata, mais uma vez na Garagem da Galera, muito bem-vindo. Vamos começar falando de Sandero Stepway. É isso aí, Lê. É um Stepway 2011. É o campeão de venda aí, pelo menos para a gente aqui na loja aqui. É um carrinho que não esquenta a loja. É um carrinho bem novinho, único dono. Pode vir que o carrinho é muito conservado, Lê. E vai para jogo já, já. Só para falar para vocês que a Tração Automóveis fica aqui na Julio Antônio Tunes 115, no centro da Cidade de Olaria, em Nova Friburgo. Tá legal? É isso aí. Tela da Garagem da Galera, fala de EcoSport Yata. É isso aí, Lê. Isso é um EcoSport, modelo novo aí. Esse carrinho é 2013, está na garantia da fábrica ainda. O carro acabou de chegar, Lê. Já teve aqui cinco pessoas dando uma olhada no carro. Não vai esquentar também, Lê. Esse é um carro que fica muito tempo na loja, não. Carro de patrão pintando. Vamos aqui, falar de CR-V. Qual o ano, Yata? 2008, Lê. Essa CR-V 2008, completa, automática. Top de linha, Lê. Outro carrinho também que não esquenta a loja. Interior da loja vem, Mendonça. Traz para a gente aqui, tela da garagem. Na tela agora para você. Ano 2010. Fala do par, Yata. Isso aí, Sampaio, celebrei de 2010, completinho, único dono. Um carrinho muito conservado, Lê. Para você pegar e rodar. Honda Fit também fica muito tempo na loja, não. Está aqui, rapidinho, vai para o jogo. É isso aí, Lê. Esse aí é um Honda Fit, o LX, 1.4, carro com roda de liga. O carrinho também bem completinho, manual, chave reserva. O carrinho é procedência do carro, Lê. Nota mil. Único dono também. Um carrinho bem conservado, Lê. Modelo privilégio, entra na tela agora, raridade. Ano é 2004, é o Clio, Yata. Isso aí, esse é outro carro também campeão de venda, né, Lê. Um Clio 2004, privilégio, é o topzinho na categoria. Som com regular no volante, roda de liga, neblina. Um carrinho muito conservado, Lê. A Fiat tem esse histórico, né? Fica muito tempo na loja, não. Esse é o palio atrativo, meu parceiro. Tem espaço, também tem conforto, Lê. Isso aí, Lê. Esse é um palio atrativo, 2010. Completinho, única dona. Um carrinho step também, nunca foi no chão. Carro muito conservado. Bom, aqui é multimarcas, meu parceiro. Estou te falando. A atração é multimarcas. Entra na tela da garagem da galera, olha esse possante. Tem muito conforto, posso te garantir. Tem muito espaço, também posso te garantir. Jack Motors pintando com o J5, Yata. Isso aí, é o seu J5 completo de tudo. Um carro, né, a gente tem trazendo aí pra Friburgo o pessoal conhecer o carro. Muito bonito o carro, ele é um carro muito conservado e um carro econômico. E o carro que tá pegando, né, Lê. O carrinho que o pessoal fala, o carro do Faustão, né? Exatamente, é o carro do Faustão, meu parceiro. Pode ser seu também. Já pensou você com o carro do Faustão? Tá lindo, que luxo. Outro Siena pintando aqui, outra Fiat pintando. Dessa vez o Siena Celebration. É, isso aí, Lê. Esse é outro carrinho difícil da gente comprar, né, o Siena. Um carrinho bem, bem, muito bom de venda. É completinho também. É a única dona também, tá, Lê? Um carrinho todo revisadinho, um carrinho muito conservado. Bacana. Ao lado, vamos falar de esse aí também, olha, um luxo, campeão de venda. Esse é o Fiesta, tá? Esse carro é completo, ano 2013. Isso aí, Lê. Esse é um Fiesta 2013, é o craizinho completo de tudo. O carro tem plástico ainda embaixo, no fundo. E um carrinho que, no ano passado, é o carro que nós mais vendemos, né, Lê. Um carrinho campeão de venda, né? Esse aí pode ser seu também, tá legal? Bom, no fundo, vamos falar, ano 2014. É um classic, meu camarada. Tá aí, novo demais. E é flex também esse carro, hein, Lê? Isso, ele é, Lê. Esse é um classic 2014, LT. Um carrinho completo de tudo. Neblina, airbag, ABS. O carrinho com 19 mil quilômetros rodados. Muito novinho também, Lê. Na tela da garagem da galera, a Toyota representada pelo Corolla, meu camarada. Tá aqui, ó, 2010. Esse é o modelo XLI, né, Lê, Lê? É, isso aí é o modelo XLI, Lê, Lê. Um carrinho muito novo. Vou falar pra você, um dos mais novos que tem em Friburgo, rodando aí. Pouquíssimo rodado, né, cara? 24 mil quilômetros rodado, Lê, Lê. Originais. Originais, Lê, muito novo esse carro, Lê. Esse carro é um carro que faz até quantos meses, Iata? Até 60 meses, Lê. Bate apertar, não. Cabe uma parcela no teu orçamento. Se teu papo é gol, tem aqui, ó, 1.6. Isso aí, Lê. Esse é um Gol G5 também, um campeão de venda, né, Lê? Um carrinho muito completinho. Vídeo nas quatro, retrovisor elétrico, chave canivete, único dono, esteve que nunca rodou. É um carro bem conservado, Lê. Rapaziada, não vou abrir mão de falar pra vocês que procedência é muito mais importante, mas é muito mais importante do que o preço do seu carro. O Iata coleciona histórias de pessoas que chegam aqui e falam, Iata, comprei um poçante em tal lugar, pela internet, foi assim e me dei mal. Simples, simples. Procedência não pode abrir mão, né, Iata? É isso aí, procedência é tudo, né, Lê? Que nem eu tô te falando, 90% do carro que nós temos em estoque, são todos eles o único dono, né, Lê? Isso é bacana o Iata falar, agora, quer ver um negócio bacana? Deu, de repente, um problema em qualquer poçante que você comprou com o Iata, você tem a garantia de, no dia seguinte, vai bater aqui no Iolaria, opa, tudo bem? Iata, tração, comprei esse carrinho com você e tal, não tem dor de cabeça. Então, não bata em porta errada. Aqui, você paga o seu carro em suave de parcela, o Iata vai sempre conseguir uma condição que cabe no teu orçamento. Tem muitos veículos que não entraram na gravação de hoje. Não, temos Sportage, temos Tux, tem outros mais, Lê? 2523, 2527, fala com o Iata. Iata, na tela da garagem da galera, vem você. Quer falar com o Juninho? Quer falar com a Daniele? 2523, 2527. Próxima edição, outras novidades, outras oportunidades de negócios. Tração automóveis na tela da garagem, seu novo carro tá aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem pessoal, 70% hoje dos veículos vendidos no Brasil são financiados. Só que na maioria dos casos a pessoa compra o veículo ou financia e não há nenhum esclarecimento com relação à questão do seguro e como esse seguro vai ser contratado de acordo com a situação e o tipo de financiamento que a pessoa contrata. Como se sabe existem hoje três modalidades de financiamento mais usuais, mais comuns que seriam o consórcio, a alienação fiduciária ou chamado CDC e também o leasing. Claro que existem diferenciações entre cada um dos tipos de financiamento, mas como a nossa preocupação nessa explanação é mostrar como que fica a questão do seguro, vamos nos ater a essa questão. Então, no caso do seguro de automóvel, você precisa sempre ter em mente de que uma vez comprando um veículo financiado, aquele veículo não é só seu. Mesmo que você não faça seguro, é assim que a coisa funciona. Então, muitas pessoas acham que comprando um carro novo ou usado e fazendo o financiamento dele, perante a seguradora, aquele carro é somente do segurado. E na verdade, a gente sabe que não é. No momento em que ocorre uma perda total daquele veículo que foi financiado, obviamente que é financeira. No momento em que toma conhecimento do ocorrido, ela vai também querer participar do processo de indenização. Muitas pessoas questionam essa situação, principalmente porque quando compram esse carro financiado, não recebem as explicações por parte da financeira de como esse processo vai se desenrolar ao longo do atendimento e até a indenização final. A gente sabe que sempre existe uma complexidade maior por parte da seguradora e uma dificuldade maior em termos de tempo para que aquele sinistro seja liquidado. Sobretudo pelo fato de que a financeira precisa munir a seguradora de alguns documentos, tais como uma carta de saldo devedor ou até mesmo um boleto para quitação do financiamento. Nesse sentido, convém ressaltar também que muitas vezes quando o financiamento é de longo prazo e ocorre uma perda total, digamos, no início desse financiamento, o saldo devedor certamente vai ser maior do que o valor do bem. É importante também esclarecer que, via de regra, as companhias não indenizam o saldo do financiamento, salvo se a pessoa contratar a cobertura e hoje no mercado existe somente uma companhia que cuida desse tipo de indenização desde que a cobertura tenha sido contratada, é claro. Então, nesse sentido, a seguradora sempre vai pedir documentos adicionais para ela poder concluir o processo de indenização. Se é um caso de alienação fiduciária ou CDC, a companhia paga o saldo devedor limitado ao valor do bem e, se houver um saldo remanescente positivo, é claro que esse pagamento vai para o segurado. Nos casos de leasing, o que a gente sempre recomenda é que a pessoa proponha à financeira a continuidade do contrato de leasing, havendo simplesmente a substituição do bem naquele contrato para que a pessoa não tenha necessidade de fazer a liquidação diretamente à financeira e, ao mesmo tempo, ela possa prosseguir com o mesmo contrato, de forma que ela adquire um veículo de valor igual ou inferior para que ela possa pagar uma prestação similar ao que ela vinha pagando até então. Procure observar esses detalhes porque hoje tem havido muitas discussões nesse sentido, especialmente pelo fato do consumidor desconhecer que sempre vai haver a participação da financeira no processo indenizatório. Ok? Até o próximo programa. Siga seguro! Chegou a hora! Chegou a hora de você fazer uma visita à divisão de seminóvios da Toyo Serra. Bruno está aqui, o realizador de sonhos. Bruno quer botar na sua garagem esse Edith 2013. Você não é mágico, mas realizador de sonhos. Vai botar na sua garagem esse Edith 2013. Pode partir, não pode, Bruno? Pode partir. Isso aí é um 1313 com 25 mil quilômetros também, super novo. Lobo de verdade. Agora você fala assim, Bruno, eu não sou muito enxergado a essa cor e tal. Tem uma cor prata, mas aí é o 2014, né, Bruno? Você vai partir para um hatchzinho, né? Um hatch também a quilometragem baixa, um carro com 30 mil quilômetros também, 13, 14. Carro também impecável. Impecável e o mais importante, com a chancela, selo de garantia da Toyo Serra do Bruno. Bruno também aqui, divisão de multimarcas. Chega aqui, Mendoza, traz para a gente. Joga aqui. Isso é um Fox, é isso o carro do Volkswagen, não é isso, Bruno? Se você acreditar, ele está com 12 mil quilômetros. 12 mil ano 2013. 12, 13. Carro zeríssimo também. Novinho, 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 novinho. Esse carro, clientes da garagem da galera aqui na Toyo Serra, paguem até quantas vezes, Bruno? Até 60 vezes. Ou seja, aí a nota fiscal sai aqui direto no teu nome, parceiro. Mas de repente isso aqui é um outro modelo. Bom, ano 2014. Quer sair fora de estrada, né? Exatamente. Aí ele pega um Etiozinho Cross. Etio Cross para você, ano 2014, está aqui na tela da garagem da galera. Fala mais desse carro para a gente, Bruno. É, esse é um carro completo, né, gente? É um carro preparado para fora de estrada, né? É um carro novinho, 14-14, com 20 mil quilômetros. Na garantia, isso é muito importante, né? É importante também frisar que não é a qualquer momento que você consegue um carro nessas características aqui, Bruno. Esse carro é uma raridade. Quem tem não vende, né? Exatamente. Esse aí foi trocado para o outro por questão de cor, né? Mas ele, quem tem não vende o carro. Esse carro é raro, o Etiozinho. E o Bruno sempre fala ali, o pessoal pinta na tela da garagem da galera, vem aqui buscar e fala, bicho, já vendi, já vendi. Então, tem que acelerar para cá. Aí você pergunta, mas tem só esses modelos? Não, não, não. Vou para o pátio com o Bruno, que tem outras ofertas para vocês. É um leque mesmo de carro. Vamos lá, vem com a gente. E aqui no pátio, o Bruno, Multimarcas. O Bruno não, mas é Toyo Serra, na divisão de seminovos. Xerri, fala, Bruno. Xerri Cielo, isso é uma raridade, viu, né? Isso é uma raridade, um carro desse com 22 mil quilômetros, 2011, é raro. Esse carro tem vários opcionais, né, Bruno? Tem, esse carro é completo de tudo. Esse carro tem sensor de ré, ar, direção, vídeo, trava, tem... Esse carro tem... Ele é muito completo. E o preço dele também é muito barato. Fala para a gente, Bruno. Olha, esse carro, ele está hoje... Eu não gosto de falar preço, não, tá? Ele vai para o cliente ver aqui e vai ver. Mas é um carro 11,11 desse aí, 21 mil reais, é muito barato, né? É barato demais para você andar no Poçante com essas características. Caminhando, Mendonça. Aqui é o pátio da Toya Serra, mas aqui é o setor B, como o Bruno fala. Né, Bruno? Aqui é a divisão de seminovos. Agora, o Bruno tem esse Poçante para você aqui, ó, que ele costuma dizer o seguinte. É até covardia. Chega, fica pouco tempo, sai rapidinho. É, esse carro chegou essa semana, um carro do Corolla 2011 também. É um carro com a quilometragem um pouco avançada, mas com todas as realizações feitas aqui dentro, com padrão Toyota, né? E é um carro também, ele é muito barato. Ele está aqui fora justamente para poder estar em oferta, porque a quilometragem dele está um pouco avançada. É chegar, olhar e comprar. Fazer o test drive e comprar, até porque a garantia é com o Bruno mesmo. Aqui tem a nota fiscal para você, tem Megane também ao fundo. O ano é 2009. Esse também é um carro muito comercial, né, Bruno? E muito completo. E se a pessoa tiver saudade do Start, esse tem o cartão, ele é ligado pelo cartão e o botãozinho de Start, né? Esse é um carro super moderno. É um carro também que está num preço excepcional. É interessante frisar o seguinte, esses carros multimarcas que estão aqui de fora no pátio, eles estão todos eles no preço e custo. Entendeu? O que é o custo? É o que custou, o que custou a revisão, mais a nota fiscal. Então, o carro realmente o preço é muito barato. Tem cliente que chega e fala assim, poxa, mas o carro é só isso? Eu falo, você pode levar o carro no seu mecânico e fazer todos os testes possíveis. O carro é realmente barato. Bacana. Olha aqui. Essa Hilux que se pinta agora na tela da garagem da galera, todas as vezes que eu venho aqui, o pessoal, Eli, eu estou precisando de uma Hilux e tal, e você não encontra a qualquer momento, principalmente, com esse padrão de excelência. Esse carro é de 2011, Bruno. É, Eli, esse carro aí é um carro bem diferenciado. Esse carro é um carro que está com quatro pneus zeroes, é um carro com toda a revisão feita dentro da Torre Serra, é um carro que era de uma pessoa, que não é carro de estrada, de fora de fazenda, não é cara disso. É um carro de um particular que usa esse carro como o dia a dia. Então, é um carro novíssimo, novíssimo, novíssimo. Esse carro vai vender muito rápido. Muito bem. E se você demorar, você não encontra. Traz para a gente, Mendonça, não encontra. Não encontra esse, mas o Bruno consegue outros para você. Até porque, de repente... Se tiver na hora, a gente tem um leque grande de carros que já estão sendo trocados também, isso é muito importante frisar, que tem muitos carros avaliados e, provavelmente, no início de semana, chega muito mais, entendeu, Eli? Então, a pessoa hoje não vê o carro aqui, mas nos procura, fala com a gente, com os vendedores meus, com o Zé, com o meu sim, e a gente arranja o carro. Eu tenho certeza disso. Até porque eu falava com o Bruno aqui em off, que as pessoas me encontram na rua e dizem, Eli, fui rapidamente para ter um papo com o Bruno, fui buscar, por exemplo, aquela Hilux e não encontrei. Fui buscar aquele Corolla 2011 e não encontrei. Acabou ficando com outro carro porque a rotatividade é muito grande pelo padrão de excelência que a Torre Serra oferece, pela questão da garantia que a Torre Serra oferece. Isso é um diferencial em todo o mercado, principalmente em tempos difíceis, Bruno. Ah, não, claro, claro. Hoje, o carro com o Nautoscau, Eli, o Nautoscau é uma das coisas mais importantes que tem, né? O Nautoscau, eu sempre falo com a pessoa, compra onde você pode reclamar. E, realmente, a gente aqui tem pouca reclamação, até porque a gente faz uma revisão completa no carro, né? E, fora disso, tem o padrão Toyota também, né? Tem as costas fortes, né? Tem as costas quentes, como diz o Bruno aqui. Eu volto com essa fera, com esse artista, na próxima edição da garagem da galera e ele traz outras oportunidades de negócio. Traz ou não traz? Ah, vamos trazer. Tem novidade por aí. Bacana. Esse é o Bruno, divisão de seminovos da Toyo Serra. Seu novo carro está aqui. A garagem está na P&B. A garagem da galera, na garagem da P&B. Com o Rafael, que tem caramba. Cada máquina para você. Vamos perder tempo. Não, joga aqui, meu nosso, na tela da garagem da galera. Começa logo falando de Corolla, Rafael. Isso, Eli. Vamos falar desse ano 2011, 2.0, X aí, completo, banco de couro, carro impecável. Impecável para você na P&B. Bom negócio para você. Traz aqui e mostra esse Ford Ka na cor do amor. Ele ninguém tem. 2011, 1.6, completo, com banco de couro, único dono, com 6 mil quilômetros rodados. Preço campeão para você na tela da garagem. Está aqui e joga. É um modelo Sportline ano 2012. Quem fala do carro é você, Rafael. Isso, Eli. Esse carro vende muito. Acabou de chegar e se demorar vai perder. Essa é a Space Fox ano 2012, modelo Sportline, completaça. Da Fiat, que modelo é esse? Eu sei que é 2014. O que você fala para o cliente da garagem da galera, Rafael? Vamos falar desse Siena. O modelo é L, 2014, único dono, carro em perfeito estado. O Gol é uma loucura. Chegou, vendeu. Chegou, vendeu. Está na tela da garagem, explodiu. Fala, 2011. 2011 é o Gol Trend 1.0. O carro está com 24 mil rodados. Primeiro, de repente, modelo da Fiat que eu te mostrei e não fez a tua cabeça. Está aqui, ó. Esse também tem a cor do amor. É 2011. Está embaixo com a M, Rafael. Isso aí, Eli. Carro de único dono. Esse é o modelo Vivace 2011 1.0, completo. 2012. Mais um Siena pintando. Vamos falar desse ano 2012 1.0, com direção, vidro e trava. Bonito também. Traz aqui na tela da garagem da galera. Esse modelo, Rafael, do Fiesta, faz um tremendo sucesso. E esse aí, o que você tem que falar dele? Vende muito. Esse é o New Fiesta 1.6. É o sedã. Carro com baixíssima quilometragem. É pegar e rodar, Eli. Pegar e rodar. Esse é o modelo Hatch, ano 2012. Fala você de novo. Vamos fechar com esse Fiesta aqui no pátio. Fiesta a gente sempre tem ali, que é um carro muito bom de venda. Esse é 2012 1.0, único dono. E lá no interior, opa, lá no interior tem muito mais modelos para vocês. Vem, vem. Aqui é a garagem da galera. É a garagem mais visitada. Só lembrando, tá? A PIB não tem pilial, Rafael. Eli, loja única aqui em duas pedras, na Avenida Governador Roberto Suveira, número 750. Vem para o interior que o Rafael quer te mostrar mais possantes. Garagem da galera na PIB, seu novo carro, pode estar aqui. Fala desse modelo, Rafael. Eli, esse é o modelo, esse carro é ano 2014, 1.0, completo, carro com 15 mil quilômetros rodados. Também 2014, mas o modelo pintando na tela da garagem. Ideia Essence, 1.6, único dono, carro completo, com baixíssima quilometragem. Tem um Kia Cerato aqui para fazer a cabeça da rapaziada na PIB? Isso aí, Eli. Campeão de vendas também. Esse ano 2013, 1.6, câmbio manual, completo. Não é exagero dizer que tem festival de fiesta na PIB, né, cara? Isso aí, festival de fiesta, esse é 1.6, ano 2012, completo. Também não é mentira dizer, vem para cá, Mendonça, não é mentira dizer que tem festival de cena aqui na PIB, né, cara? Muita coisa, Eli, esse é 2013, único dono, completo. Bacana, ao lado, modelo collection, é isso? Isso ali, Meriva, ano 2012, 1.4, completaça. Traz aqui, Mendonça, vem para a gente. É um carro de patrão, sonho de consumo. Olha, se demorar, aí você está marcando touca, marcando bobeira. Isso aí, Eli, vamos fechar muito bem hoje. Vamos fechar com essa CR-V, One 2012, modelo top de linha, com teto solar, banco de couro, 4x4, carro impecável. Vem para o interior, vem comigo, Rafael. Olha só, rapaziada, a PIB está aqui para te atender de segunda a sábado, não é isso, Rafael? Qual horário? Isso aí, Eli, de segunda a sexta, de 8h às 6h da tarde e sábado de 8h até às 14h. A PIB opera com todas as financeiras, aí facilita a sua vida na hora de comprar o carrão. De repente, fala, caramba, esse CR-V ficaria lindo na minha garagem. Paga em 48, dependendo, até 60 meses, conversa com o Rafael que ele consegue a condição que cabe no teu orçamento, né, Rafael? Isso ali, vamos falar do site também, né, que a gente não conseguiu mostrar todos os carros. É só acessar lá, PIBveículos.com.br. E o telefone para você falar com essa feira, fala, moleque. 25, 27, 76, 34. Garagem da Galera com o Rafael, meu craque, Rafael, esse moleque não solta bola não, mas é craque de bola, meu parceiro. PIB, na garagem da galera, seu novo carro está aqui na PIB. Aqui em Conselheiro Paulino tem a Elite Automóveis com o meu parceiro Vitor. Esse moleque faz um sucesso que vocês não têm noção, é sério. Por exemplo, esse poçante que entra aqui na tela da garagem da galera pode partir para a sua garagem, não pode, Vitão? O Noeio 1.4 completa, carro novo demais, está com apenas 45.000 quilômetros rodados, pneus novos e com preço aí que vai caber dentro do seu orçamento, 27.900. 27.900, também tem um Siena. Mostra aí, Mendonça. Siena Celebration 2011, 1.0 completinho, carro muito novo também, está com apenas 40.000 quilômetros rodados, único dono. E com preço aí que com certeza vai fazer a sua cabeça, 24.900. A Elite Automóveis orgulhosamente apresenta a HB20, Vitão. Isso aí, esse foi um dos modelos mais vendidos no mês de abril, né, HB20, 1.6, carro completinho, ano 2013, muito novo e com preço excelente também, 40.000. 40.000, redondinho. Trás Mendonça e mostra esse sonho de consumo. Aí está contigo, mas olha, capricha, que a rapaziada é apaixonada nesse poçante. Isso aí é o carro de patrão, né, Pajero Dakar, ano 2010, 3.2 HPE, diesel, carro muito novo, sete lugares e com preço aí que com certeza você vai se satisfazer, 97.000. Vitão, pra zerar, você separou mais um dos modelos mais vendidos aqui da loja. Isso aí, esse é o Corolla, né, padrão Elite Automóveis, Corolla SEG, ano 2009, completo também, carro muito novo, banco elétrico e com preço também bem bacana, 49.900. 49.900, Vemendonça, festival de novos e semi-novos, você encontra aqui na Elite Automóveis. O endereço, que eu nem vou me atrever a falar, porque eu sempre erro no finalzinho, Vitor, fala pra gente, Vitão. Isso aí, é Avenida Governador Roberto Silveira, 3.350. Fala de novo o telefone pra rapaziada, moleque. O telefone é o que mais toca na cidade, né, é o 2580-3660. O site também, vai. E o site é o www.eliteautomoveisnf.com. E lembrando que aqui na Elite Automóveis, nós garantimos quilometrais de todos os nossos veículos, tá? Chancela, selo de garantia da Elite. No próximo Garagem da Galera, o Vitão volta com outras oportunidades de negócios. A Elite opera com todas as financeiras, né, Vitão? Isso mesmo. É isso aí. Esse é o Vitor, sempre pronto pra te atender aqui com todo carinho. Elite Automóveis na tela da Garagem da Galera. Seu novo carro tá aqui, pode apostar. Vem pra cá. É fundamental que você entenda um pouco mais de mecânica também. Verdade. E aqui, no Garagem da Galera, tem dicas pra você. De repente tem um ruído meio estranho e tal no teu carro. Enfim, as dicas da garagem. Continue conosco. Garagem da Galera, seu novo carro está aqui. A embreagem é um conjunto mecânico que tem por objetivo interromper a rotação do motor, que é transmitido ao câmbio e assim, com o câmbio parado ou quase parado, o motorista consegue fazer a mudança das engrenagens sem que elas se atritem, evitando aquele famoso ruído de atrito. Muita gente vai ao mecânico e fica completamente vendido com o orçamento que recebe. Se você sente que tem algo errado com a embreagem do seu carro, mas não tem a menor ideia do que seja, então se liga nas nossas dicas que vão ajudá-lo na identificação de problemas. Primeiro, ruído de algo arranhando. Quando você faz a troca de marchas e mesmo pisando fundo no pedal da embreagem, ouve aquele ruído de ferro com ferro, é sinal de que o conjunto não está abrindo o suficiente para parar o câmbio. Pode ser também um problema de pedal duro. Você pisa no pedal da embreagem e ele está pesado, está duro. Este é um sinal de que existe desgaste entre o atuador e as molas do platô. Se o seu carro está sem curso, ele deve começar a se movimentar quando o pedal da embreagem estiver na metade do curso. Se o carro anda apenas com o pedal muito em cima, quando se está quase tirando o pé do pedal, é sinal de que o desgaste já está no limite. Carro saindo rápido. Quando o veículo se movimenta com o pedal muito próximo do assoalho, o problema é a falta de sangria, que significa ar no sistema hidráulico, ou pode ser também um sinal de regulagem em veículos com cabo, e nesse caso não é necessário substituir nenhuma peça. Pode ser que seu carro esteja também trepidando. Se quando você muda de marcha seu carro sai trepidando, também é sinal de problema, hein? Existe empenamento do platô ou do disco e eles não acoplam como deveriam. O carro patinando. Por exemplo, ao tentar subir uma ladeira, você sente que o carro ficou sem força, mas a rotação do motor foi lá em cima. Isso significa que a sua embreagem está desgastada e possivelmente queimada. Geralmente depois dessa situação, o disco da embreagem exala um cheiro característico de amianto queimado que permanece um bom tempo dentro e fora do veículo. Então, faça o teste. Para ter certeza de que a embreagem está ruim, faça um teste muito simples. Ande um pouco com o carro para frente, pare e conte até três. Em seguida, engate a ré. Se não arranhar, a embreagem está boa. Mas se arranhar... Nós temos aqui também algumas recomendações para você. Veículos mais antigos e alguns poucos mais novos possuem regulagem no cabo da embreagem. Na maioria dos carros, o acionamento é hidráulico e não possuem regulagem. Caso precise substituí-la, será necessário trocar o conjunto. Platô, disco, atuador e também o óleo hidráulico. As embreagens acionadas por sistemas hidráulicos possuem dois atuadores. Um localizado junto ao pedal do motorista e outro dentro do conjunto da embreagem. E é este último que deve ser substituído sempre que houver a troca do platô e do disco. Lembre-se também de colocar peças de qualidade. Assim, este conjunto deve durar pelo menos mais 50 mil quilômetros. Por fim, mas também fundamental, é você se lembrar sempre Se seu carro está com algum problema, fazer uma avaliação cedo pode te salvar da necessidade de substituir todo o sistema de embreagem que é uma reparação razoavelmente cara. Estar em sintonia com seu carro e mantê-lo com a manutenção preventiva e corretiva em dia vai ajudar a pegar os problemas antes que eles peguem você e se tornem grandes despesas. Você já percebeu o quanto o trânsito está violento? Dia a dia, mais e mais violência no trânsito? Pois é. De quem é essa responsabilidade? Já parou para se perguntar? É simples. Antes de tudo, essa responsabilidade é minha, é sua. Nossa, você que tem o teu poçante aí, etc e tal, não adianta absolutamente nada você ter um compromisso às 10 da manhã e sair de casa às 10 e 5 e achar que o trânsito está ruim. Pense nisso. E pensando, e com essa mesma filosofia de trabalho, orgulhosamente eu estou aqui com o meu parceiro, Pedrinho da Dinâmica. Quem não conhece a Dinâmica, a autoescola Dinâmica, educação no trânsito sempre. Muito bem-vindo ao Garage da Galera. Obrigado pela parceria de muito tempo e que hoje a gente está consumando aqui também na garagem da galera. Pedrão? Eli, é um prazer estar com você na Garage da Galera. Pessoal, seja bem-vindo às informações e às dicas que serão dadas nesse programa. E pode ter certeza que são dicas úteis para você que está aí atrás de um volante. Está certo? Bom, eu converso muito com o Pedro sobre a questão da educação no trânsito. Cada dia mais a violência no trânsito aumenta, Pedro. E o que mais assusta todo mundo é a maneira como o pessoal passou a enxergar essa questão do trânsito. Meio que banalizando, né? E eu sei que a Dinâmica tem uma proposta muito interessante, que é essa educação. Educar o próximo, esse cara que está sendo formado, né? Isso é muito importante ali. Se você agora é pai, por exemplo, imagina o que essa família está sentindo. Isso pode acontecer com você. Então, achar que é banal é muito simples. Nós estamos omitindo a responsabilidade de maneira geral e simplesmente achando que o próximo é sempre que vai cuidar de nossa vida e de nossos filhos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Maia é um mês muito importante para esse segmento, né, Pedrinho? Fala um pouquinho para a gente. Ah, pai, é verdade. Maia, para quem não sabe, para quem não está a par, Maia é um mês internacional do trânsito, da segurança no trânsito. Foi uma ação da ONU, uma necessidade da ONU, porque é uma epidemia. A gente se preocupa muito com câncer, com outras doenças, mas o trânsito mata tanto quanto. Se gasta bilhões por mês no trânsito desse país. Então, a ONU tomou essa decisão. E maio é o mês amarelo, o mês de atenção, né, para que a gente possa estar mais orientado, prestar mais atenção, se concentrar mais no que está fazendo. Isso que você falou no começo. A gente sai em cima da hora e acha que o trânsito está insuportável. Exatamente. Eu queria que você falasse em relação à visão da dinâmica, em relação ao mês de maio, porque a dinâmica abraçou essa causa também do mês de maio, mês amarelo aí, como você disse, né? É importante. Eu acho que é um trabalho onde a gente vai colocar para você, usuário, para você, transiúdo, o que for aqui dessa cidade, uma informação para que você possa realmente ver se isso não faz diferença, né? Países europeus vêm adotando essas metas, essas questões, e a gente está trazendo para vocês. Em maio vai ser um mês onde a dinâmica vai estar trazendo muito conhecimento, muita informação para todo mundo. Nós estamos, graças a Deus, em Cordeiro, Cantagala, Macuco, em toda a região, e eu queria que você falasse para esse pessoal que não conhece o seu trabalho, esse trabalho de educação do trânsito, como é que pode acessar aí a dinâmica, onde encontra a dinâmica, nas redes sociais também, eu tenho certeza, e também na internet de modo geral. Como é que funciona? É verdade. Você pode nos encontrar através dos sites da Autoscoala Dinâmica. Nós temos aí nossos endereços, autoscoala dinâmica, arroba contato, ponto com, ponto BR, os telefones, 2522-8187, 2522-0940. Só ligar para a gente que a gente vai estar informando. Esse pessoal lá de fora, da região lá, que é muito comum, né? A região de fora, o cara pega uma motinha, sai por aí e não usa os equipamentos de segurança. Gente, a coisa mudou. Antes você tinha uma moto, um cavalinho, um carrinho, hoje você tem todo o engarrafamento. Gente, nós temos que mudar, é aqui, para mudar aqui. Exatamente, é exatamente isso que nós falamos aqui. Pregamos isso aqui na garagem da galera. Endereço da dinâmica, para o pessoal se certificar. E vem tomar uma cafezinha com você, sua equipe aqui. A dinâmica tem dois endereços, né? No centro da cidade, a rua Augusto Cardoso, 59, e a unidade de olaria, Julio Antônio Tules, 69, loja 7. Em breve, eu volto com o Pedrinho, com outras dicas do trânsito, fundamental. Para você poder, de repente, dirigir em segurança, seguir com segurança plena. Não só em carros, motos, enfim, conceitos de modo geral. Tá certo? Novo parceiro, garagem da galera. Conceito bacana de trânsito. Tá aqui na dinâmica, tá aqui com o Pedro. Próximo programa, então, a gente vai falar mais sobre carros e motos aqui, e essa direção defensiva, Pedrão. Com certeza, acho que é fundamental a direção defensiva. É o caminho. É o caminho. Siga conosco, o garagem da galera. É aqui que você tem plena segurança no trânsito. E a garagem, mais uma vez, na Prado Veículos, com a Mix. Tá aqui, trazendo muitas novidades pra vocês. Mix tá toda feliz. Afinal de contas, esse mês é um mês muito especial, porque a Prado vendeu bastante, não é isso, Mix? Graças a Deus. É isso aí. Sorrisamos aqui, vai te atender com todo carinho, pode ter certeza. Tela da garagem, começando com esse Focus 2013, Mix. Focus 2013, completo, banco de couro, automático, comando de som no volante, carrão. Carrão de verdade. Gran Siena também tem motor 1.4, Mix? Isso, é um Gran Siena 1.4, completinho ali. Isso é modelo atrativo, né? Isso, atrativo. Siena também tem. Que ano é esse carro? Siena 1.4, 2013, completo, com 23 micro-autos rodados. Pessoal que precisa de um carro com um pouco mais de espaço, a Prado Veículos oferece essa Spin 1.8 motor, Mix. Isso, uma Spin 1.8 LT 2013, completinho, automático, melhor ali, 8 mil quilômetros rodados. Originais, padrão, Prado, pra você na tela da garagem da galera. Kia Soul também tem. Faz um sucesso tremendo, não faz, Mix? Faz. Kia Soul EX 1.5 2011, completo, com 55 mil quilômetros rodados. Bacana. Tem também Classic Life. Classic Life 1.0 2007, com ar e direção, com 69 micro-autos rodados. Primeira pedida hoje aqui do Garage da Galera foi um Fox 2.0 motor, mas tem esse motor 1.6. Que ano, Mix? Esse é 1.6 2004, completo. Raridade, né? Raridade, ó. E o carro é nota 10. Quem gosta de um Gol de placa, motor 1.6 a Mix, a Prado, também tem aqui, fala. Tem sim, tem um Gol 1.6 2009, com ar, vidro, trava e alarme. Esse carro que entra agora na tela da garagem da galera é um perigo. Em que sentido? Pisou, pau, foi. Pisou, acelerou o bicho, vai com pressão. Bravo. Fala, Mix. Esse é bravo mesmo. Esse é um Essence 1.6 2013, completinho, com 30 mil quilômetros rodados. Mais um Palio Atrativo tem aqui na tela da garagem da galera. Fala você, qual ano, Mix? Esse é um Palio Atrativo 1.4 2012, completinho. Bacana, motor 1.4. Tem uma Hilux aqui, que é um sonho de consumo CD. Fala, Mix. Nossa, dá até aquela falta de ar ao falar. Exatamente. É uma Hilux, cabine dupla, 4x4, SRV 2011, completo, banco de couro, automático, tudo que qualquer pessoa precisa. Prazerá, separou esse Fox 2008, Mix? Esse é um Fox 1.0 2008, completinho. Completão pra você. Ela fala completinho porque é humilde. Completão pra você, tá legal? Várias outras opções você encontra na Prado Veículos na tela da garagem da galera. Tem uma série de possantes aqui. Mostra, Mendonça. Espetáculo pra você. Infinidade de carros que você encontra na Prado Veículos. Financiamento em 24, 36, 48 meses, Mix. E 60. E 60 meses também. Ou seja, aqui teu bolso. Ah, fala a tua condição que a Mix consegue. Tenho certeza. A Prado opera com todas as financeiras. Vou repetir só o endereço e o telefone. Fala, Mix. Avenida Governador Roberto Silveira, número 3.500. Telefone. 25 80 4335. Prado Veículos. Na tela da garagem da galera, seu novo carro. Aposta aí, vai. Tá aqui na Prado. Sempre que a gente faz o pit stop aqui na Playcar Automóveis, bons negócios pintam na tela da garagem da galera. Porque o Fabinho é o cara que... Fabinho é o cara... Sabe aquela história? Esse é o cara? Fabinho é o cara. Garagem da galera. Pit stop na Playcar. Bacana demais, né? Fabinho, tela da garagem. Gira Mendonça. O novo Mendonça. Tá inteiro, cara. Tela da garagem da galera. Primeira opção hoje aqui. Qual é, Fabinho? Isso. Uma fit ideia 2014 ali. 1.6 automática com airbag ABS. Carro com 18 mil quilômetros rodados. Tá lindo, tá lindo. Tem vivace também, não é isso? Isso. Malmozinho que acabou de entrar pra loja também ali. 2011. Carrinho completinho. Carrinho econômico. Carrinho perfeito pro dia a dia. Bom, pro dia a dia. Bom, pra quem precisa de um pouquinho mais de espaço, tem esse Fiesta Sedan, né, cara? Eli, esse é top da categoria, tá, querido? 1.6, 2013. O carro ainda tem airbag ABS completinho. Quatro pneus novos. Repete o ano pra mim. 2013. Um Fiesta 2013. Mas, ó, mais novo o carro. E com airbag ABS. Coisa rara de a gente conseguir. Bacana. Também tem o Celta, né, Fabinho? Fica há pouco tempo na loja. Quer economia, querido? Um arzinho condicionado pra não sentir calor. Perfeito. Só 17,900. Um Celtinha 2009 Life. Novinho, novinho. 57 mil quilômetros rodados. Se você é amante das inovações que aqui atrás do mercado, tá aí ano 2010. Fala você, Fabinho. Isso. Carro super diferenciado, né, Eli? Com espaço interno maravilhoso. Uma suspensão mais alta. Quatro pneus novos também. Um motorzinho 1.6 com airbag ABS. O carro é novinho, novinho. Um Kia Soul 2010. Bacana. 2011, esse é automático, ABS, airbag. Fala você. É um carro super diferenciado também, Eli. É um i30, né, um Hyundai i30. Só pela marca a gente já fala. Qualidade incomparável. Automático, couro, airbag, ABS. Carro com rodas esportivas. Um carro muito novinho. Bacana. Coisas que a Play Car consegue trazer pro mercado. Logo, dois Corollas 2004. Primeiro tá aqui, ó. Completo, automático. Isso aí, Eli. Logo dois, né? Cliente fica na dúvida, tem duas cores logo. Carrinho 2004, pouquíssima quilometragem também ali. Carro bem novinho. E a gente tem outro também, cinza, né? 2004 também, automático, todos os dois. Com baixa quilometragem, um carrinho impecável. Agora você fica maravilhado com o ano 2011. 1.5 é o motor. E esse aqui também, se você demora e não leva. Perfeito. Logo esse aí que tem comando de som no volante, airbag, ABS. Também piloto automático. Motor 1.5 super econômico. É um Honda Fit 2011 ali. Bacana. Ao lado tem o 2013. É top de linha. Modelo Atacama. É isso mesmo, Fabinho? Perfeito. Logo top da categoria. 23 mil quilômetros rodados ali. Carro muito diferenciado. O carro é lindo por dentro. Principalmente o design do carro é maravilhoso ali. E outra, muito confortável. Modelo automático. Top da categoria. Única dona. É o Aircross pintando aí na tela da garagem da galera. Eu sabendo que você está recebendo várias mensagens aí, vários visitas do pessoal de toda a região. Então para esse pessoal de fora, mas como é que eu encontro o Playcar nas redes sociais? Além do mais, você encontra também, se eu posso te adiantar, na página da garagem da galera. Acesse lá que nosso vídeo vai estar lá, explodindo na tela. Verdade. Acesse aí nosso Facebook, Playcar Automóveis. Tenha sempre o nosso estoque em suas mãos. E tudo que está chegando, a gente vai atualizando sempre, né? E dando dica para os clientes também. Qualquer coisa, pode deixar uma mensagem, deixa seu telefone, a gente liga. Não tem o seu carro? Liga para cá, a gente consegue para você. Tenha certeza. Na Playcar, agonia nunca. Nada de agonia. Você apaga em até 60 meses, dependendo do ano do teu carro. Isso é importante falar. Fala pessoal, endereço, referência para chegar na Playcar. Isso, Rua General Osório 154, pertíssimo aqui do Colégio Enxieta. Não tem erro. E ali, frisando mais uma vez, todos os carros revisados e principalmente, com garantia por escrito, tá? Não é de boca, não. Bacana. Fica aqui que agora a gente vai chamar uma matéria muito bacana aí para o pessoal falar de economia, né? Porque muita gente entra no carro e tal, só quer saber de acelerar, pisar e tal, caramba. Mas esse carro está bebendo tanto. Calma, que aí agora você aplica com uma matéria muito interessante de como fazer economia. E a gente volta para encerrar o programa daqui. Garagem da galera, seu novo carro pode estar na Playcar. Para economizar, de ouro e na tela. Bacana a matéria, fala a verdade. Bacana a matéria. Aqui tem sempre matéria esclarecedora, exatamente. Tem o Siga Seguro, aqui fica por dentro de tudo que acontece em relação ao seguro. Aqui tem os parceiros que levam para a tela da garagem da galera as melhores opções do mercado automotivo. Hora de você comprar teu carro. Se liga na garagem da galera. Acesse aí no Facebook, lá na nossa página, na garagem da galera. Isso fica por dentro disso e muito mais. Próximo programa, muito mais novidades para vocês. Podem apostar. Garagem da galera, seu novo carro está aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência também. Abraços do Eli Borges para toda a região. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada.